Você já se perguntou se acabar a internet aí no local onde você está, ou se não tiver linha telefônica, como que a sua central de alarme vai te avisar dos eventos que estão acontecendo naquele exato momento? Então se você quer aprender como você coloca a sua central para enviar SMS para você, mesmo sem internet ou linha telefônica, que já nem tem mais, você vai ficar até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar como que você faz isso num passo a passo simples, porque aqui no canal TecSercione a gente compartilha conteúdo de qualidade com você, beleza? Eu sou o Elton Bruno, você está no canal TecSercione, e hoje a gente vai falar sobre central e envio de SMS, bora lá depois da vinheta. E só por conta desse assunto que é bem bacana, e a gente não tem vídeos explicando isso aqui no YouTube, já merece o seu like aí, merece também a sua inscrição, o YouTube está me falando que você está assistindo vídeos e não está se inscrevendo, então por favor se inscreve aqui no nosso canal, beleza? Se inscreve aqui no nosso canal. Então eu vou te falar aqui o que está acontecendo, o que a gente vai usar para fazer isso tudo funcionar, tá? Primeiro, eu estou usando uma central aqui, a MT-2018EG. Essa configuração que eu estou fazendo vai valer para essa central, e vai valer também para a central que é a variação dela, tá? Que é a AMT-2118EG. Então para essas duas centrais vai valer o que eu estou fazendo aqui, não vai tentar fazer com uma central não monitorada, por exemplo, a ANM24NET não vai funcionar, não vai funcionar com a 1016NET também, não vai funcionar. Vai funcionar com a MT-2018EG, 2118EG e também com a 4010EG, se você tiver a SmartNet aí com o módulo GPRS, vai funcionar, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu acessei a central pelo AMT Remoto Mobile, tá? E isso aqui, o que é o AMT Remoto Mobile, Elton? É um aplicativo para você acessar as centrais de alarme, tá? Então você vai baixar ali na Play Store, vou deixar o link aqui na descrição. Por favor, leiam a descrição aqui do vídeo, que tem muita coisa boa para você aqui, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer, já dita a central, já dito o que a gente está usando para acessar a central, lembrando que o acesso que a gente está fazendo é um acesso via internet, tá? Inclusive, essa central está num lugar bem distante de onde eu estou agora, tá bom? Então esse acesso aqui é via internet, porém o envio de eventos não vai precisar necessariamente ser via internet, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir e vai configurar, clicar em configurar a central, beleza? Cliquei aqui em configurar a central, depois eu vou vir aqui primeiro organizar a comunicação da internet, da central de alarme, perdão. Como que a central vai comunicar os eventos comigo, tá? Então eu vou vir aqui primeiro na parte de comunicação. Cliquei em comunicação, eu vou entender aqui como que ela vai fazer para ela reportar esses eventos para mim. Então eu vou vir aqui em modo de reportagem, beleza? Cliquei em modo de reportagem e aqui eu vou escolher se ela vai usar primeiro IP e depois telefone, se ela vai usar primeiro só o telefone ou regular telefone depois IP ou dupla IP. Nesse caso aqui, o que a gente vai usar? Eu vou colocar dupla IP porque ela vai estar trabalhando ali com o GPRS também. Então eu vou marcar essa opção e vou clicar em salvar, tá? Feito isso, a gente vai voltar, não esquece de clicar em salvar. Vou voltar aqui novamente e agora eu vou aqui nessa opção de GPRS, beleza? Vou clicar na opção de GPRS e aqui eu tenho todas as configurações. Tem várias coisas que a gente precisa fazer aqui para isso tudo funcionar. A primeira delas e a mais importante ao meu ver é aqui na opção de SIM, tá? Eu vou fazer aqui primeiro no cartão SIM1 e você pode replicar isso para o outro cartão SIM, beleza? Cliquei aqui no cartão SIM1. Primeira coisa que eu vou fazer é habilitar, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu tenho que configurar usuário e senha e APN, tá? Usuário e senha, por exemplo, lá, vamos tirar aqui a Vivo na minha região, é Vivo a senha, é Vivo a APN, né? Você tem que procurar ali no chip ou no Google, digitar APN Vivo. Se você for lá no Google e digitar APN Vivo, o Google vai te mostrar qual é exatamente as descrições, tá? As descrições da APN. APN é basicamente o que a operadora usa, né, para poder se conectar. Você pode, tá? Você pode usar, claro, você pode usar outras, né, outras operadoras. No caso, a APN aqui da Vivo, ela é zap.vivo, tá? zap.vivo.com.br Isso é uma APN da Vivo, né? Eu coloquei aqui zapata, nossa, deixa eu apagar aqui zap.vivo.com.br Não esquece de conferir o que você está digitando justamente para não haver confusões, beleza? E aqui o PIN, geralmente é o PIN que é fornecido pelo chip, tá? Então lá no chip você vai ter um PIN, você vai digitar aqui, beleza? Feito isso, você vai fazer o que? Clicar, geralmente, no botão salvar. Você não precisa fazer com a Vivo. Você pode fazer com outras operadoras. Pode fazer com a operadora da Claro, por exemplo. Pode fazer com a operadora da TIM. É só pesquisar no Google APN. Pra da APN, beleza? Outra coisa que a gente vai fazer que é muito importante. A gente, primeiro agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui na opção de SMS. Tá? Eu estou indo pela ordem aqui. Na opção de SMS, eu vou fazer o seguinte. Vou habilitar o envio de SMS, tá? E vou habilitar também o recebimento de SMS. E você vai entender o porquê mais tarde. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Toda vez que eu faço alguma alteração, eu tenho que clicar no botão salvar. Não esquece de clicar no botão salvar. Fez isso. Depois eu vou vir aqui e vou configurar os telefones para o envio de SMS. Então, você vai vir aqui, vai colocar o seu número, tá? Vou colocar o número fictício aqui. Tá? E vai dizer os outros números que vai ter SMS. Então, ela vai enviar mensagem aí para todos os números configurados. Obviamente, na ordem que eles estão configurados. Olha só que bacana. Depois, você vai colocar aqui e vai dizer quais os eventos estão habilitados para ela enviar SMS para você. Olha só que bacana. Se eu clicar aqui, ela vai enviar SMS de ativação e desativação do sistema, disparo e senha de coação. Então, toda vez que ativar o sistema, ela vai te avisar. Toda vez que desativar o sistema, ela vai te enviar o SMS. E toda vez que tiver um disparo, ela vai te enviar. Nesse disparo no SMS, ele vai contar ali com o nome da zona, né? Para você saber onde que foi o disparo, dizendo se foi um disparo ou não. E toda senha de coação também, você vai receber um SMS. Feito isso, galera, é só clicar em salvar e pronto. A sua central está preparada para te enviar SMS, galera. Isso mesmo, SMS. Então, se faltou internet, faltou linha telefônica, ela vai te enviar o SMS aí, beleza? Beleza? Gostou desse vídeo? Eu sei que você gostou, cara. Vai lá, corre lá, configura a sua central. Não se esquece, obviamente, de colocar um chip na sua central. Se você na central tem chip, nunca funcionou com SMS, então você vai habilitar, vai configurar e vai colocar ela para enviar SMS para você, tá? Isso gera uma redundância para você não perder dados toda vez que essa central tiver que mandar uma informação para você, beleza? Beleza? Gostou desse vídeo? Dá like aí para a gente, cara. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e considere ser membro aqui. Um membro, ele ajuda o canal a crescer, ele investe no canal e motiva a gente muito. E com certeza abre portas para a gente continuar gravando conteúdo de qualidade, beleza? Agradeço a sua atenção até agora. Um abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho